Nesta terça-feira, 27 de novembro, acontece aqui em Brasília de Minas um evento aqui na Câmara Municipal comemorativo aos 25 anos da Lei Orgânica da Assistência Social. Eu estou ao lado do assistente social, Daniel Afonso Pinto, que vai falar pra gente sobre a importância de um evento como esse pra cidade e pra assistência social, né Daniel? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Esse evento é muito importante, que foi promovido pelo Núcleo de Assistentes Sociais de Brasília de Minas em região, o Nas Veredas, porque comemora os 25 anos da Lei Orgânica da Assistência Social, que foi o pontapé inicial para a assistência social como uma política pública, sendo o direito do cidadão e dever do Estado. E também o evento tem um debate e uma reflexão sobre o Sistema Único de Assistência Social, que veio para promover a proteção social para as famílias vulneráveis e os usuários da assistência social. Conta com a palestra da Simona Buquerque, que é uma das idealizadoras e mentoras do Sistema Único de Assistência Social. Todos os documentos da Polícia de Assistência Social tem a sua assinatura. E ela tem, já trabalhou no Ministério do Desenvolvimento Social, já trabalhou em vários setores ligados à assistência social. Eu vou falar agora com a assistente social Ana Paula Dias, que é coordenadora do CRAS Lar da Família aqui em Brasília de Minas e comunicadora do Nas Veredas, que é o Núcleo dos Assistentes Sociais, né? Ana Paula, qual a importância de discutir em um evento como esse a assistência social? Em dezembro, a Lei Orgânica de Assistência Social, ela vai comemorar 25 anos. Então, na verdade, é extremamente importante que os trabalhadores, né, dos SUAS, que nós temos um número muito grande de trabalhadores aqui do Sistema Único de Assistência Social, eles estejam reunidos para refletir sobre os avanços, né? O que é preciso a gente aperfeiçoar enquanto política pública. Então, é no sentido mesmo de a gente estar fazendo essa reflexão do que podemos melhorar enquanto política pública. Eu estou aqui com Carla Alexandra, ela é coordenadora regional do Conselho de Assistência Social. Vai falar para a gente da importância de um evento como esse para Brasília de Minas, para as pessoas que estão participando desse evento nesta tarde, e também a importância da Lei Orgânica de Assistência Social, que comemora 25 anos. Para a cidade de Brasília de Minas e também para o entorno, para outras cidades, é importante trazer para bem perto a discussão sobre a política pública de assistência social. Trazer para os trabalhadores dos SUAS e para os usuários a importância dos serviços socioassistenciais para a vida deles, a repercussão, e para a cidade fortalece perante as outras políticas a importância desses serviços e como modificou a vida de algumas pessoas que precisam da assistência social. E em relação à Lei Orgânica, nós temos que lutar pela manutenção da lei, para não haver mudanças e sim avanços, porque assistência social é uma política para quem dela precisa. E hoje, com as desigualdades sociais, as famílias, as crianças, os idosos, elas precisam dos serviços, elas precisam dos benefícios que estão previstos na lei. Eu vou falar agora com a Luciana Rocha, psicóloga dos SUAS, que está presente nesse evento, participando de um evento importante, né, Luciana, para a sociedade. É um momento muito importante, Fernando, para nós, principalmente os psicólogos, que estão hoje também muito envolvidos na política da assistência social, onde tem vários profissionais que estão ligados na assistência social e para a gente é um momento muito importante, tanto de festejar, quanto de ampliar também os conhecimentos para melhor atender a nossa população, os usuários do nosso serviço.